Os dons que trago aqui são o que fiz, o que vivi O pão que ofertarei pouco depois comungarei Assim, tudo que é meu, sinto também que é de Deus Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria Jesus nos quis chamar para o seguir e ajudar E aqui nos vai dizer como servir e oferecer Deus puxa as minhas mãos para eu partir com meus irmãos Esforço, trabalhos e sonhos, o amor concreto e feliz deste dia Por Cristo, com Cristo e em Cristo, tudo ofertamos ao Pai na alegria